Música Nós aqui da Igreja Restauração e Vida, a apóstola Rosalda e eu, pastor Alex, junto com os demais pastores da Igreja Restauração e Vida, quer convidar você, dia 15 e 16, aqui na Igreja Núrias Magalhães, para o Ministério Anivine, para vocês, com a graça e a unção do Senhor. Vem assistir conosco, é um culto especial para a família, vai ser uma maravilha, venham todos. Vem assistir conosco, é um culto especial para a família, vai ser uma maravilha, venham todos.